É o item de número 3, relativo à proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital de leilão número 3 de 2018, denominado Omino 6, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, nos termos da portaria número 44 de 2018 do Ministério de Minas e Energia. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, mediante a portaria do Ministério de Minas e Energia de número 44, complementada pela portaria de número 121, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover direta ou indiretamente o leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração, das fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, biomassa, carvão e gás natural, denominado Leilão A-6 de 2018. Em 16 de abril de 2018, o processo foi bem distribuído e, por meio da nota TEC número 15 da CEL, foi apresentada a minuta digital, respectivos anexos do leilão A-6 de 2018, e que se destacou as principais inovações da edital e recomendou a abertura da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 17 de maio a 25 de junho de 2018, a fim de subsidiar a aprovação do edital, é o relatório. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.96. Conforme as disposições da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 44, complementada pela portaria de 1921, o leilão A-6 de 2018 observará as seguintes diretrizes. Ele será realizado no dia 31 de agosto de 2018, com a participação das fontes hidrelétricas, eólica e termoelétrica, no caso a biomassa, a carvão e a gás natural. Serão negociados CCARs por quantidade, com prazo de suprimento de 30 anos para impedimentos de geração hidrelétrica, por quantidade, com prazo de 20 anos para os impedimentos de geração eólica, o primeiro leilão que se contrata eólica por quantidade, e por disponibilidade, com prazo de suprimento de 25 anos, diferenciados por fonte, para impedimentos de geração a partir de termoelétricas, a biomassa, a carvão e a gás natural, inclusive em seco aberto, o ciclo combinado e ampliação de empreendimento existente em gás natural por meio de fechamento do ciclo térmico. O início do suprimento da energia elétrica ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2024. Não poderão participar os impedimentos que entrarem na operação comercial até a data da publicação desse edital. E a possibilidade de participação de CGH, devendo-se serra e dispor de cláusula, estabelecendo como hipótese de rescisão a afetação dessa CGH por aproveitamento ótimo que comprometa o atendimento aos lojas de energia contratados. Serão aceitos lances que cumulativamente preixam os seguintes requisitos, menores ou iguais ao laço de venda, maiores ou iguais a 0,5 MW médio, no lote mínimo, maiores ou iguais a 30% da energia habilitada. Não serão habilitados tecnicamente pela empresa de pesquisa energética. Os empreendimentos a partir da fonte não termoelétrica com civil superior a zero, a partir da fonte não hidrelétrica com potencial instalado inferior a 5, a partir da fonte hidrelétrica com potencial instalado inferior a 1 MW e a partir de fonte termoelétrica com CVU diferente de zero, cuja inflexibilidade de geração anual seja superior a 50%. A partir da fonte termoelétrica cujo CVU seja superior a 280 MW por MWh e a partir da fonte geólica que não atenda a disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da portaria MME de número 102, que estabelece que a partir de 2017 será exigida no ato do cadastramento a apresentação de histórico de medições contínuas de velocidade e da direção de vento em duas alturas distintas, sendo a altura mínima de 50 metros por período não inferior a 36 meses consecutivos. E que não apresentem estudos de conexão quando solicitados pela EPR. Então, em relação aos empreendimentos cadastrados, a EPR registrou o cadastramento de 1.080 projetos para o L1-6, totalizando aproximadamente 58 GW de potência instalada. Deste montante, 926 referência a empreendimentos eólicos, 63 PCHs, 7 UHSs, 21 CGHs e 25 termoelétricas a biomassa, 2 termoelétricas a carvão e 36 termoelétricas a gás natural. As fichas de dados e demais documentos serão examinadas nos processos de habilitação técnica que antecedem a realização do certame. O quadro a seguir detalha o resultado do cadastramento dos projetos por fonte e localização. Então, no primeiro caso, a gente tem aqui por fonte, já foram mencionados os números de projetos, vale destacar que são 27 GW de projetos cadastrados de eólica e mais 27 GW de termoelétrica a gás natural. Então, as duas fazem quase a totalidade dos empreendimentos cadastrados. Em relação aos estados, nós temos praticamente em todos os estados, em todas as regiões do Brasil e praticamente em todos os estados também, ofertas de geração. Em relação às principais inovações, as minúcias de digital do CCR em apreço repetem basicamente as exposições dos leilões A-4 de 2018, realizado no dia 4 de abril, e o A-6 de 2017, ocorrido em dezembro do ano passado. Destacando-se entre as principais inovações, uma importante alteração em sua sistemática relacionada à contratação do empreendimento marginal em cada produto, bem como a mudança de modalidade de contratação da fonte eólica, que passa a ser por quantidade em lugar do regime por disponibilidade. Conforme ressaltado na Notatec de número 15, para esse certame foi prevista a realização de uma etapa adicional da segunda fase, denominada ratificação de lance, que consiste na confirmação ou não do último lance válido, exclusivamente pela vendedora com empreendimento marginal, que complete a quantidade demandada do produto. Ou seja, a gente precisava contratar uma quantidade estabelecida lá de demanda e com aquele empreendimento que se contrata mais do que é preciso. Então, ele é um empreendimento que tem excesso de contratação se ele for contratado. Então, naquele caso, ele tem que fazer uma validação, uma ratificação do lance, para a quantidade, de modo que a quantidade seja prevalecendo um maior valor entre a quantidade de lotes que complete a quantidade demandada do produto, ou 30% da energia habilitada do empreendimento, que é o mínimo que pode ser contratado. Então, supondo que precise de apenas um lote, um megawatt médio, um meio megawatt médio, ter que contratar 30% do empreendimento marginal. Ele pode ratificar, mas não contrata sem. E se for mais do que 30% do marginal, contrata o que precisar. Mas ele precisa validar essa proposta. Então, registre que a adoção dessa etapa de ratificação possui o propósito de mitigar a sobrecontratação de energia por parte das concessionárias e distribuição demandantes no certame, sendo facultado à vendedora titulada do empreendimento marginal ratificar o seu último preço de lance, considerando o montante de lotes que atenda à regra em encomenda. Ainda constante a nota técnica número 15, do ponto de vista do CCR, resolveu uma modificação significativa em relação às diretrizes ministeriais anteriores, exclusivamente para a fonte eólica. Nesse certame, a contratação de centrais eólicas ocorrerá na modalidade por quantidade, em que os riscos da exposição ao mercado de curto prazo são assumidos pelos agentes vendedoros. Contudo, observando-se algumas especificidades da fonte, foram delimitados contornos diferenciados para estes contratos, os quais são devidamente contextualizados e detalhados na aludida nota técnica. Em síntese, propõe a área técnica que, diferentemente do CCR por quantidade, da fonte hidráulica, no qual tanto a sazonalização, que é a distribuição dos montantes em megawatts médios, a serem entregues mês a mês, quanto a modulação, que é a distribuição dos montantes em megawatts hora, a serem entregues hora a hora em cada mês, observam o perfil da carga das distribuidoras, que contrataram energia em um determinado leilão, especificamente para o CCR por quantidade de fonte eólica, a sazonalização observará os montantes mensais em megawatts médios utilizados para o cálculo da garantia física da usina, portanto definida antes do leilão pelo vendedor, enquanto a modulação deve seguir o perfil da geração da usina. O seu compromisso de entrega se limita à energia produzida, não havendo estimativa de entrega horária ou por patamar. Nesse contexto de transição da modalidade de contratação para a fonte eólica, considero pertinente tais proposições, haja vista que o vendedor ficará exposto ao mercado de curto prazo somente na ocorrência da não entrega desses montantes mensais, além de respeitar a característica de intermitência da fonte eólica com a adoção da modulação a partir do perfil de geração. Tendo em vista essas importantes inovações na sistemática do leilão e na modalidade de contratação da fonte eólica, acolho também a recomendação da CEL no sentido de se estabelecer um período maior de 40 dias para o encaminhamento das contribuições no âmbito dessa audiência pública. Eu faço aqui o registro que essa forma de modulação e sazonalização pela geração era a forma já utilizada nos contratos por disponibilidade. Então, o que se propõe é uma transição gradativa em que não se afeta o risco da distribuidora em um patamar diferenciado do que ela já tinha, ela vai até ter menos risco, e também não afeta os demais contratos por CCR por quantidade que já faziam essa sazonalização pela carga ajustada pelos contratos por disponibilidade que envolveriam a fonte eólica de qualquer forma antes dessa inovação. Então, acredito que é um movimento que faz com que o contrato por quantidade seja respeitado, mas que respeita a característica da fonte e também a necessidade de aprendizado, não fazer nenhum movimento muito brusco do ponto de vista regulatório. Então, do exposto, com base nos autos do processo 48.500.0008.08.2018, dígito 10, eu voto pela instalação da audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 17 de maio de 2018 a 25 de junho, visando a colher subsídios e informações para aprimoramento da metade digital e respectivos anexos do leilão número 3 de 2018, denominado leilão A-6, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, das fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa, a cavão e a gás natural, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2024. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 17 de maio a 25 de junho de 2018, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão 3 de 2018, denominado leilão A-6 de 2018, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, a biomassa, a carvão e a gás natural, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2024. Próximo item. Sr. Diretor-Geral, uma questão de ordem. Me escapou aqui no início da reunião o item 31 do bloco. Eu preciso retirá-lo de pauta. Ok. Então, já vimos deliberado o bloco e essa, como a reunião ainda está em curso, está em tempo, portanto, de atender o pedido do diretor-relator, portanto, fica retirado o item 31 de pauta. e, portanto, não vale o que já foi deliberado anteriormente, porque ele será retirado de pauta para ser trazido em uma próxima oportunidade. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.